Muito bem, pessoal. Então, boa noite a todos. A ideia é que a gente vai fazer uma breve discussão sobre um relato de caso muito interessante que vem de um grupo de pesquisa muito bacana lá de São Paulo e eu espero que a gente possa fazer essa discussão e aproveitar um pouco e trazer isso um pouco para a nossa prática e ver se é viável isso na nossa prática também. Então, me permitam discutir isso com vocês aí e vou começar o compartilhamento da tela e a gente vai entrar nessa discussão aqui. Bom, vocês já devem estar vendo a minha tela aí agora e a primeira questão aqui é que esse grupo de São Paulo é o grupo onde eu estudei, pessoal. Ele vem do grupo do Instituto do Coração e a Luciana, que é uma grande amiga médica da Unidade de Rehabilitação Cardiovascular do INCOR no passado, hoje ela coordena o Serviço de Rehabilitação Cardiovascular do Hospital Albert Einstein em São Paulo. Então, hoje ela é orientadora do Instituto Senso lá, do mestrado, do doutorado, e é uma grande amiga que eu tenho. Então, eu tenho muita tranquilidade de falar do paper que ela escreveu e mesmo sendo um relato de caso, ele me chamou a atenção porque eu achei muito elegante realmente a forma com que ela abordou um caso muito desafiador, o time todo, que é essa questão da angina refratária. Então, o que vocês vão perceber na hora da discussão do artigo é que eu tenho um paciente que tinha dor, tinha dor até em repouso. Isso é muito difícil quando chega para a gente na reabilitação, porque o paciente tratado, vocês vão ver daqui a pouco, tomando um monte de medicação, um monte, tratamento farmacológico super otimizado, super investigado, já tinha feito revascularização do miocárdio, ficou assintomático depois da cirurgia, depois a dor voltou, fez cateterismo, demonstrou uma doença multiarterial, várias lesões, e esse cara com dor e não tinha mais abordagem cirúrgica, o time da hemodinâmica também já não via viabilidade e a dor persistia, mesmo tomando um monte de medicação que nós vamos discutir, e encaminharam para a reabilitação. E isso sempre é um grande problema. Por quê? Porque o paciente com angina refratária, pessoal, ele sempre é classificado como um paciente de risco. Então, a gente vai começar falando um pouco disso, antes de entrar no caso, e como eu falei, eu espero cumprir essa meta aqui em 45 minutos. Então, vamos lá. Se você pega a diretriz de 2020, eu quero chamar a atenção para um aspecto importante para vocês, especialmente esse terceiro, sinais e sintomas de isquemia do miocárdio. Então, vamos voltar para o título, angina refratária. É meio que um pleonasmo, nós estamos falando de um paciente que tem dor. Tem dor no peito, compatível com isquemia. Vocês vão perceber no caso também uma coisa importante, que essa dor não é acompanhada de alteração do eletrocardiograma. Então, o marcador anginoso dele é o marcador isquêmico que nós temos disponível. Então, quando eu olho para sinal e sintoma de isquemia, eles colocam algumas coisas. Essa dor aparece em baixa carga, do tipo fazendo as AVDs. Essa dor aparece o paciente em repouso. Caramba! Então, já é um paciente de alto risco. Agora, veja que interessante. Se eu pensar em sinais e sintomas de isquemia, eu vou trazer para o próximo link aqui. Sintomatologia. Aí é danadinho, porque esse paciente não é paciente de insuficiência cardíaca, mas tem uma classificação de angina, que a gente, na graduação da REAB, muitas vezes não aprende. Então, não sejamos aqui fantasiosos de assumir que todo mundo aprendeu classificação de angina na graduação. Não é realidade. E quando eu olho para cá, nós estamos discutindo um paciente em angina classe funcional 3 e 4, que é considerado um paciente de alto risco, paciente com classe funcional 1 e 2, que é risco intermediário, e o paciente de baixo risco com ausência de sintomas anginosos. Então, a gente já sabe, o paciente em angina refratária, só pelo título do trabalho, a nossa discussão aqui é saber quando é que dói. É refratária ou mais dói? Classe 3 e 4? Dói classe 1 e 2? E se você estivesse prestando a prova de título, se você recebesse esse paciente, seria fácil para você classificar isso? Então, se eu pensar nessa diretriz, se eu pensar na classificação de limiar isquêmico, se eu pensar na classificação de sintomas, é importante que a gente conheça essa variável aqui, que vem do Canadá. é uma classificação de angina pessoal chamada CCS. E se você pegar esse texto aqui, é um texto simples, só para apresentar que essa classificação de angina é baseada na limitação que o quadro proporciona ao paciente. Então, nós já vimos no slide anterior, classe 3 e 4, alto risco, classe 1 e 2, risco intermediário, ausência de sintomas, baixo risco. Nós já sabemos que o nosso paciente, portanto, não é baixo risco. Por quê? Porque esse paciente tem sintomas refratários. Nossa discussão aqui agora vai ser no caso é, qual é a classe dele? 3, 4, 1, 2. Mas para eu poder fazer o diagnóstico funcional, para eu poder prescrever, eu não posso ignorar isso. Então, olha o que é a classe 1 da CCS, né? Ocorre apenas após esforços prolongados e intensos. Esse paciente é baixo risco? Não, risco intermediário. Classe 2 da CCS, aparece após caminhar dois quarteirões ou subir mais de um lance de escadas. Então, esse paciente seria risco intermediário se ele fosse quadro. Nós vamos ver já já. A classe 3 da CCS, ele anda um quarteirão ou sobe um lance? Já vem a dor. Opa, esse cara é classe 3. E a classe 4, ele não consegue fazer as AVDs sem ter dor. Então, nós estamos falando de classificação. 3, 4, alto risco. 1, 2, risco intermediário. Ausência de sintomas, que não é o nosso caso. Baixo risco. Vocês vão perceber, no caso, que o nosso paciente está nessa faixa 4. Eventualmente, na maior parte do tempo, 3. Mas ele está sempre circulando aqui. E aí, você vai ter um paciente de alto risco, com angina refratária, tomando uma série de medicações, que o hemodinamicista não teve viabilidade para abordar e desobstruir aquelas coronárias, que já fez a vascularização, e que tem uma dor que atrapalha muito a qualidade de vida. Como curiosidade, essa angina refratária está muito associada também à depressão, à ansiedade, por razões óbvias. Você sabe que você é coronariano, seu coração dói em vários momentos, você tem que lidar com isso. Só para a gente saber o aspecto importante também, antes de entrar no caso, eu quero discutir com vocês um aspecto. Eu até mencionei aqui nessa fala. O paciente, vocês vão perceber, ele tem um teste que surge a dor no peito, mas não vem alteração do elétron. Então, tem uma outra classificação, esquecendo agora a classificação de angina, que quando a gente vai prescrever para coronariano, não pode ser negligenciada. O professor Paulo Iasbeck, a professora Alina Mara Rizzo Batistella, descreveram num livro clássico aí da gente, e eles falam o seguinte, se eu vou prescrever exercício, a prescrição do programa de reabilitação na DAC tem que respeitar qual vai ser o seu limite. Então, o nível de esforço em que você detecta a normalidade por isquemia. Então, vamos pensar aqui, esse paciente tem angina refratária e vai fazer reabilitação. Então, você tem que esquecer isso aqui. Por quê? Na prática do by the book, que a gente fala, que é seguir o que é orientado pelos mais experientes, se o paciente tem angina, ele não deve ser submetido a um esforço que passe do limite dele. Só que, nesse caso, o limite foi, entre aspas, desrespeitado. Porque a gente treina o paciente na capacidade útil. O que é útil? Nível de esforço que não tem sintoma. Isso aqui, para a reabilitação ambulatorial, é muito mais fácil, porque ele é assintomático. Se ele é assintomático durante a reabilitação, beleza. Agora não, esse paciente vai ter uma angina refratária, ele é classe 3, 4, ele vai treinar acima do limite, e isso coloca o paciente sempre numa região mais, como eu diria, periculosa, se essa palavra existisse, né? Muito mais perigoso. E só para a gente, às vezes você não está acostumado com isso, quando você pensa em classificação do teste de esforço, o que se espera é que o eletrocardiograma normal frente ao esforço possa sofrer uma alteração, sabendo-se que a alteração mais comum é o infra de segmento ST. Pronto. Então, se eu tenho isso aqui, eu tenho um teste positivo para a isquemia. Fácil. Mas isso aqui, como vocês já viram, eu já mencionei mais de uma vez, no caso não aconteceu, né? O infra, e mesmo assim, o teste é positivo pela presença de dor que surge aos esforços. É fundamental o teste de esforço, por quê? Porque a partir do teste de esforço, eu vou poder olhar e falar assim, qual é o momento em que a dor surgiu? E aí eu vou trabalhar a minha prescrição respeitando esse momento em que a dor surgiu, sabendo que essa dor nem sempre vai ser cravada. Tipo assim, ela surgiu com 75 batimentos, vai ser sempre nos 75 que ela vai surgir. Não é assim tão fácil quanto parece. Então nós vamos discutir um pouquinho disso agora. Então nós vamos deixar essa parte da aula para trás e vamos abrir o paper aqui para fazer algumas observações. Então, primeira coisa nessa discussão de caso, como se fosse um clube de revista, é a gente pensar isso aqui, que começa na introdução. É uma condição crônica, o paciente carrega isso há anos, como eu falei, vocês vão ver o caso já já, uma angina que atrapalha, que não responde ao tratamento médico, que normalmente esse cara vai estar polimedicado, ele já não tem mais viabilidade cirúrgica, seja pela revascularização de tórax aberto, seja pela hemodinâmica, e ele é assumido como um paciente mais frágil, com alto risco de complicação. Nessas situações, você tem essa questão, como eu mencionei, má corda de vida, depressão, isso é muito difícil. E por isso que um relato de caso foi publicado, como nos arquivos brasileiros de cardiologia, justamente por causa disso, porque é danado, porque a gente assume que é risco. Colocar esse paciente na reabilitação pode fazer esse paciente morrer na sua mão. Paciente anginoso, aos esforços, está muito mais suscetível ao evento. Por isso que ele é classificado como alto risco. Mas se ele não tem opção, esse artigo apresenta a opção da reabilitação ajustada a princípio de paciente. Então vamos ver o caso agora? 52 anos, uma doença dita que estável, uma angina que vem piorando e que varia de momento. Às vezes, quando você fala limiar variável, aquela situação, tem horas que ela vai doer muito mais paradinho, tem horas que ela vai doer num baita de um esforço, mas não é cravada. Naquela frequência, começa a dor. E às vezes a gente tem que saber interpretar o texto, interpretar o doente, porque se você pega, como eu disse, by the book, se aquela coisa está escrita, a dor vai começar aos 70 batimentos, eu vou treinar abaixo disso. Mas se você pega um paciente desse que tem um limiar de angina variável, e veja essa informação aqui, ela chega a ocorrer em repouso uma vez por semana. Imagina, angina que aparece em repouso é classificada como angina instável, né? Então, eles descrevem esse paciente com doença anginosa estável, mas em um dado momento, se a dor surge em repouso, isso é um quadro que flerta com a instabilidade. Claro que a gente sabe, esse paciente foi avaliado pela hemodinâmica, conhece a anatomia da coronária, está super medicado, super controlado, em termos de pressão, colesterol, mas a dor está lá. E aí que se fala o quê? Não vão fazer nada com ele? Que normalmente, eu ouso dizer, 10 em 10 cardiologistas iam deixar esse paciente em repouso, não iam deixar ele fazer reabilitação, iam mandar ele fazer só as AVDs. Então, é por isso que esse artigo é muito legal, porque ele desafia um status quo, né? E veja que interessante, essa angina em repouso, os quadros anginosos de limiar variável, precisavam ser tratados com nitrato sublingual, né? Normalmente, a gente está falando do exordio, né? O dinitrato de isossorbida. Então, o paciente que vai ter aquele vidrinho que você vê no filme, está com uma dor, ele toma uma pílula debaixo da língua para dar uma vaso dilatada coronariana e também periférica, né? Então, está sujeito a um evento de hipotensão eventualmente, mas hoje nós vamos falar de coronário. E você veja que eventualmente ele já tinha os remédios, sabia que ele devia usar quando a dor surgia, vaso dilatador coronariano para dentro, e nós estamos falando do exordio aqui. Você vê nas atividades cotidianas, tomava tudo quanto é medicação, vamos passar por isso, ó. Tomando aspirina, tudo bem, coronariano vai tomar mesmo, né? Aí vem a atorvastatina, vem o exetimib, então ambas drogas usadas para controlar o colesterol, controlar os lípides, né? Beta bloqueado com atenolol duas vezes ao dia, ou seja, 50 miligramas. Tomando um bloqueador de canal de cálcio, anodipina para hipertensão, né? O mononitrato de isossorbido, monocordio, duas vezes por dia, vaso dilatador coronariano. Então, vamos pensar nisso? Ele já usa o vaso dilatador coronariano, ele tem ainda o uso da trimetazidina, que é usada também para melhorar o limiar de angina. Então, aquela questão, se eu pegar o paciente na REAB, eu estou pegando um paciente super otimizado para controlar lipídio, com tratamento antipertensivo, e nós estamos agregando atenolol e anodipina, tomando um vaso dilatador coronariano, que é o monocordio, o mononitrato de isossorbida, e a trimetazidina, que também atua para melhorar o limiar de angina do paciente, que é o vastarel, né? Então, esse paciente está tomando uma série de medicações e você não pode negligenciar, quer dizer, ele tem dor tomando tudo que ele pode para evitar que as coronárias sejam a causa disso. Isordio sublingual, quando a dor surge, também o monocordio, mais a trimetazidina, e a dor está lá. Então, do ponto de vista medicamentoso, deram tudo o que podiam para ele. Já tinha feito a revasca, então, olha aí, já tem uma história, ele tem um colesterol que puxa pela genética, sempre, por isso que com 52 anos é aí coronariano importante, fez uma revasca, recebeu uma terapia num protocolo do Instituto do Coração com terapia celular para fazer angiogênese, não é a questão, não estamos discutindo agora se funcionou ou não, mas, olha, ele tratou isso aqui com a revascularização, mais terapia celular com célula que estimulava aí o crescimento de circulação colateral, né? Ok, beleza. Permaneceu assintomático por dois anos após a cirurgia e depois a dor voltou. Como é que eu vou pensar nisso? Se eu desobstruir o vaso, melhor, se eu coloquei uma ponte, se eu abrir um novo caminho para o sangue, eu melhorei a perfusão do paciente, a dor sumiu. Mas como é uma hipercolesterolemia familiar, veja que esse paciente está tomando medicação, veja que esse paciente tem um controle adequado, um acompanhamento adequado, mas a doença não deixou de progredir. Então, olha que coisa ruim, quer dizer, o paciente está controlando o colesterol, o paciente está controlando os fatores de risco e mesmo assim a doença progrediu. Por quê? A dor sumiu. Passados dois anos, a dor voltou. E ele está lidando com essa dor a quatro, essa dor que oscila. Então, você veja, mesmo fazendo, entre aspas, tudo, porque até então ele não fazia exercício, tomando tudo quanto é medicação, tomando um certo cuidado, acompanhando perto do clínico dele, a dor voltou. Então, a doença arterial coronária é uma doença crônico-degenerativa e evolutiva que está lá, né? Beleza. Quando ele foi procurar o serviço, fizeram cateterismo, fizeram a sine coronária angiografia, mostraram uma DAC multi-arterial, então também classificam o paciente como alto risco, doença multi-arterial, beleza. O exame clínico sem anormalidade, o MC com sobrepeso e nós vamos ver os exames laboratoriais dele que estavam normais. Fez um eco de estresse, não é comum, tem que ser um hospital diferenciado, que mostrou uma fração de ejeção normal e a partir de um eco de esforço, né? e uma disfunção contrátil, né? Com isquemia dos segmentos anteroapical e septalapical, né? Então, mostrou uma isquemia, realmente aí, um território de descendente anterior, um território septal, tudo que tem muito a ver com a ADA, mas não é o momento agora de falar de anatomia coronariana. Ok. Paciente estratificado, encaminhado pelo clínico, com uma série de exames, tomando tudo quanto é medicação, não era pra ter dor, mas a dor tá lá e ele foi encaminhado pra reabilitação dentro do hospital, e eu quero chamar a atenção pra isso. Então, aqui eu quero fazer uma ressalva. Se você recebe na sua clínica um paciente com angina refratária, aquela que não cede, aí é complicado pra você, porque esse paciente, a literatura não bate o martelo como um paciente que tá isento de riscos. Ao contrário, todas as classificações, a ACVPR, American College, brasileira, colocam esse paciente como paciente de alto risco para eventos. Então, uma coisa, a gente interpretar esse conteúdo aqui sabendo que tudo que vocês vão ver foi realizado no hospital. Porque aí você tem uma estrutura de suporte, seja o INCOR, na USP, seja o Einstein, em São Paulo, eles têm um serviço de hemodinâmica lá 24 horas, a trânsito dentro do hospital é muito mais fácil. Mas vamos lá, ele fez um teste de esforço, e essa é uma outra coisa importante, eu não fico confortável de pedir um teste de esforço, no caso um cardio pulmonar ou um ergométrico, num paciente com angina refratária, que ele faça numa clínica de cardiologia de bairro, uma clínica que não seja dentro de um serviço hospitalar. Porque se ele tiver um evento na clínica de bairro, o suporte que ele vai receber vai ser num grau menor até a chegada do SAMU, até a transferência. Então, quando você pega um paciente com sintomas mais importantes, creio que seja muito importante que o teste seja feito num serviço que tenha suporte, especialmente da hemodinâmica. Então, deixar claro, com o TI e tudo mais. Então, pensar que o teste de esforço dentro do hospital, feito em esteira, não vamos entrar no mérito, teste progressivo, não se encontrou nenhuma alteração no eletro, o que nos frustra, porque para quem trabalha com reabilitação cardiovascular, é bom ver a alteração do eletro, você saber ali, ufa, eu tenho um número, aqui é o limiar isquêmico do meu paciente, vou prescrever abaixo, vou prescrever abaixo do meu limite, na capacidade funcional útil, e isso nos dá conforto. Lembrando que a dor serve também como parâmetro. Bom, a coronariografia, não vou entrar no mérito, mas aqui chegou aqui, dentro de um hospital terciário, hospital de grande porte, sala de treinamento, beleza, tinha bicicleta, esteira, musculação, que você tem na sua clínica também, beleza, mas aí chama-se a atenção, nesse momento no hospital, o médico está disponível, pode não estar na sala, mas está dentro da clínica. Então, pacientes de alto risco, a presença do cardiologista é bastante importante, e bastante reconfortante, especialmente num caso off-label, um caso que desafia um pouco a nossa realidade assistencial. Então, de novo, se eu estivesse dentro da minha clínica, a minha clínica hoje fica a 100 e talvez 200 metros do hospital, mesmo eu tendo lá na clínica um cardiologista, eu ia marcar a sessão só na hora que o cardiologista estivesse, ia deixar o serviço de transporte muito alerta para falar, se precisar, estejam aqui. Mas eu não ficaria confortável com isso. Então, só para fazer essa ressalva aí. Mesmo eu tendo o apoio, a clínica é interligada com o hospital, uma distância muito próxima, não é dentro dele. Então, fica essa ressalva aqui, a gente pode discutir depois. Bom, a ideia era fazer 36 sessões de exercício, e a meta era fazer isso em três vezes por semana. Então, nós estamos falando aqui de 12 semanas, tudo que você vai ver aqui de efeito, são de 12 semanas de treino. E quem trabalha no dia a dia sabe que muitas vezes o paciente simplesmente falta, o que aconteceu aqui também, né? Você veja o programa de exercício, buscava-se 40 minutos de treinamento aeróbico, sendo que de verdade, 30 eram na intensidade que a gente gostaria, porque os primeiros cinco, os últimos cinco, eram chamados de aquecimento e resfriamento. Então, vamos ver? O que quer que a gente vá ver nesse paciente com angina refratária, foi feito em sessões de treinamento aeróbico três vezes por semana, era a proposta, e que esse paciente fosse treinar meia hora na esteira de fato. Cinco para aquecer, cinco para resfriar e 30 na zona alvo. Qual que era a zona alvo? Olha que interessante, a frequência prescrita entre o limiar anginoso, que a gente tem equivalência ao limiar isquêmico, né? Não pela alteração do elétrico, que ele não tinha, e o limiar ventilatório 1. Então, esse paciente treinava ao redor do primeiro limiar ventilatório. A ergoespirometria deixa isso muito claro. Abaixo dele, próximo dele, numa intensidade que a gente vai discutir, mas vocês vão perceber que a frequência orientada ficava entre 68 e 75 batimentos. Vamos lembrar? Esse paciente está tomando uma série de medicações, dentre eles o atenolol, que é um beta-bloqueador que segura bastante a frequência. É um beta-bloqueador bastante antigo, que segura a frequência subida. Então, o coração dele acelerando, a dor surgia, ao redor de 68 e 75 batimentos. E aí, ele fala assim, está lá a dor sempre? Nem sempre. Lembra que essa dor oscila? Até a hora que ela aparece em repouso, uma vez por semana, a dor está lá. Mas a prescrição girava nessa faixa. Mas essa faixa veio de onde? Somou-se no cardiopulmonar o primeiro limiar ventilatório e a percepção na frequência cardíaca pelo eletrocardiograma, que não alterou o elétrico para o infra, mas com a frequência nessa faixa aqui. Então, ele tinha o limiar anginoso nessa faixa, próxima do limiar ventilatório 1. Então, ele estava treinando tudo o que você vai ver aqui, próximo, talvez um pouco abaixo do primeiro limiar ventilatório. Exercício que a gente vai chamar de intensidade leve, flertando com a moderada. E o que a gente sabe na classificação de risco? Quando os sintomas aparecem em baixas cargas de esforço, abaixo do primeiro limiar ventilatório, o paciente também é classificado como alto risco. Então, olha que problema. O paciente é classificado como alto risco pra caramba. E está super certo, portanto, reabilitar o paciente dentro do hospital. Perfeito? Então, o treinamento contínuo era recomendado, mas faziam interrupções ou reduziam a intensidade se ele tivesse uma angina moderada. O que era moderado, pessoal? Só pra você entender como eles lidavam com a angina refratária no treino, usavam uma escala visual de dor 0 a 10. Até 3, segurava o treino. A dor subia pra 4, ou paravam, ou diminuíam a intensidade, até que o sintoma cedesse. Então, olha que questão interessante. Pra prescrever na angina refratária, usaram uma escala de dor. Até 3, que chamavam de dor moderada, ok. Passou pra 4, não é que vai parar. Você pode diminuir a intensidade ou suspender o exercício. Depois você retoma. Mas não é uma parada obrigatória. Então, veja, o que eles escrevem, o exercício era reiniciado ao desaparecerem os sintomas. Então, essa frase é importante, porque se você diminui a intensidade, não é? Essa frase já não se aplica. Diminui a intensidade, aliviou a dor, toca. Agora, se você teve de parar porque a dor foi maior de 4 e você optou pela parada, ok. Então, vamos ali, esperar a dor sumir pra você retomar. Beleza? Paciente sempre monitorizado no seu eletro, sempre, sempre. E olha que interessante, eles tinham disponível lá o vagilatador pra usar na coronária. O isordio estava lá. Se a dor surgisse, assumindo que a dor é causada por vasoconstrição coronariana, estava lá o vagilatador pra ser usado. Não que eles usaram, mas tinha disponível. Então, imaginou? O pazém já tem o dele, ok. Estou usando? Surgiu a dor? A dor está resistente? Toma. Lembrando que nós sabemos que aquela coronária, a princípio, pelo cateterismo, não tem uma lesão prestes a romper e ele tem indicação, está monitorizado, o eletro não mudou, mas a dor está lá. Então, fica essa questão. Após o aeróbio e essa sequência, de acordo com a descrição que deve ser respeitada, começava com o aeróbio e após aeróbio, 15 minutos de treinamento com resistência. Como é que eles trabalhavam? Grandes grupos musculares, duas séries de 8 a 12, 65% da carga máxima por repetição e usavam também a OmniRes com 4 a 6 de intensidade. Então, treinamento numa intensidade de 65%, assumindo que eles fizeram um teste de 1RM nesse paciente, foi seguro, está descrito aqui indiretamente. O paciente com angina refratária fez teste de 1RM para precisar um treinamento resistido e suportou isso bem, porque eles usaram 65% no máximo e guiaram no dia a dia a OmniRes entre 4 a 6, que é compatível com essa faixa de 40%, 50%, 60%. Beleza. Na treinamento resistido vem a orientação que eu acho válida, expirar durante a fase concêntrica, inspirar durante excêntrica e não prender nunca a respiração na valsal. Sabe o que é bacana? Porque o relato de caso mostra como eles lidaram com esse paciente que é off-label, que não é comum, mas tem que seguir o que eles fizeram, porque quando eles fizeram, foi seguro. Você não pode sair inventando a roda. Se você quiser inventar a sua, publique também o seu relato. Então, se você perguntar Juliano, ou se eu vou lidar com a angina refratária, como eu devo lidar? Eu seguiria isso aqui e precisia de eles. Da mesma forma a razão. Esse eu acho que é uma coisa muito importante. Então, veja como eles lidaram com a escala visual analógica, determinar a interrupção do exercício ou reduzir a sua intensidade. 0 a 10, como toda escala, a dor avaliada até 3 era chamada de moderada e era o máximo que se deixava fazer. Perfeito? Para o aeróbio. Se passava de 3, era interrompido ou era diminuído? Eles não são claros nessa questão na descrição do caso depois. Aferiram a pressão que estava super controlada, praticamente não subia com esse monte de medicação e vamos falar da reabilitação. Mas nós vamos falar aqui assim como eles lidaram com isso, nós vamos ver os resultados finais já já, mas olha que interessante, o paciente faltou. Então, das 36, ele foi só a 28. A adesão foi de 78%. quase 3 quartos foram realizados, um pouquinho mais que isso, mas 1 quarto não foi, praticamente isso. E olha que outra coisa interessante, a prescrição, durante o treino, na média, a frequência ficou em 81. Quer dizer, quando o paciente foi lá fazer o teste, a orientação, lembra lá atrás, era fazer com uma frequência de 68 a 85 batimentos por minuto. Essa era a prescrição, mas o time da REAB acompanhando, acabou segurando uma frequência média de 81. Ele tolerou o exercício. Então, ele não sentiu, vamos embora, a frequência é um pouco maior. Lembra, o limiar anginoso estava muito perto do limiar ventilatório, então a gente pode assumir que a intensidade foi mais longe da angina e mais perto do limiar ventilatório 1. Então, ele fez um pouco, um esforcinho, flertando com um pouco mais de moderado. Olha lá, ele começou com 3 km por hora na esteira e 1% de inclinação, e no final do programa chegou a 4,5% e 2%. Então, uma progressão de 50% na velocidade e de 100% na inclinação. Isso é a capacidade funcional que ele ganhou. Ele faz 50% mais velocidade, 100% mais inclinação, sem ter os sintomas que assustavam tanto ele antes. Então, ele tolerou, ele consegue fazer mais coisas num paciente com uma vida debilitada, cheio de limitação. Perfeito? Olha que dado importante, das 28 sessões, teve angina em 12. 7 no primeiro mês, 4 no segundo e 1 no terceiro. O que isso quer dizer? Existiu aqui um efeito decrescente. Não dá pra falar que vai acontecer em todo mundo, mas nesse caso, as 7 do estresse do primeiro mês foram 4 no segundo e no terceiro mês foram só. Lembrando que nós estamos falando de 12 semanas, praticamente 4 meses de treino, né? E essa angina variou entre 2 e 4. Então, a dorzinha que surgia, beleza, toca. quando ela passava de 3, diminuía, parava, né? Mas essa frequência média. E quando a angina surgia, lá com 77. Então, aquela prescrição 68 a 75, você vê como a angina dele já variava. Bom, beleza. Então, a angina surgia com 77, na média treinou com 81, sem necessidade de usar nitrato, nem interromper. Então, ficou claro. A opção de interrupção existia, o protocolo era aquele. Mas o que eles faziam na prática? Quando a dor bateu 4 e foi o máximo que foi observado, diminuiu a velocidade e ele continuou pedalando. Você vê que a pressão super controlada mesmo, 120 por 70, 125 por 70, né? Nada demais. E terminou. E o que ele falou? Não mudou o fármaco para nada e os sintomas reduziram muito. O que é sintoma? A classificação da angina, né? Então, teve só uma angina em repouso em 4 semanas, lembrando que era uma vez por semana, e sem angina nas AVDs. Então, vamos pensar? Ele teve uma angina em repouso, CCS4, que era uma vez por semana, virou uma vez há 4 semanas, ele continua sendo CCS4, portanto, mas se esquecesse essa angina que surge uma vez por mês agora, ele tem o resto das atividades sem sintomas, não teve sintoma anginoso. Então, se você esquecer essa angina que surgia em repouso uma vez por mês, esse paciente estaria em ausência de sintomas, cairia para o baixo risco. Perfeito? Não mudou o exame clínico, vocês vão ver que o peso também não mudou. O teste cardiopulmonar melhorou o VO2 em 60%, ou seja, um baita de um efeito, um efeito até, se eu não conhecesse o laboratório, não conhecesse quem faz o exame, eu ia ficar preocupado porque não é comum num protocolo de reabilitação o VO2 incrementar tanto assim, mas é o dado que está descrito. Veja que dado importante, o limiar anginoso do teste aumentou 27 batimentos, ou seja, antigamente estava com 70, doía. Agora a dor vai surgir no teste lá no 97, então isso quer dizer o quê? Esse paciente melhorou a tolerância dele, isso melhora a vida, porque o que ele fazia que doía, está começando a não doer. Isso é justificado porque nas AVDs ele já não sente mais angina, porque ele aumentou o limiar isquêmico dele, a dor surgia em 70, agora está surgindo em 97, por exemplo. O eletro continua alterando. Ele se manteve na reabilitação 3 de semana, durante os 2 anos, até o término do protocolo de programa hospitalar. Então esse paciente ganhou, entre aspas, no protocolo, no estudo dele, ele ficou dentro do hospital fazendo exercício em média 3 de semana por 12 semanas mais 2 anos, o que é bastante real um programa que seja assim lá dentro. Mas essa discussão é importante, pessoal. Então ele melhorou muito a questão clínica dele. Olha os parâmetros aqui, a pressão de 120 para 110, mas lembrando que isso aqui é muito variável, então não é clinicamente muito importante, mas se fosse pensar em valor por valor, ao final das 12 semanas estava menor. A frequência já não mudou, você vê que o paciente é beta-bloqueado e você pensa na vida dele. Antigamente, ele saía de 50, 51 e aos 68, 75 tinha dor. E agora ele ganhou 27 batimentos para mais, você começa a pensar nessa capacidade funcional limite que melhorou mesmo. Não mudou peso, ele não emagreceu, a barriga não caiu, você veja que do ponto de vista metabólico nenhuma diferença importante, LDL, e aí vem essa outra questão. Se eu pego esse paciente hoje, pessoal, de alto risco com angina refratária, encontrar esse paciente com LDL de 100 não é confortável. Embora seja um valor normal, para o paciente com DAC e extremamente sintomático, a meta hoje é abaixar o LDL para menos 60. E você vê que mesmo com o treinamento aqui, isso não mudou tanto. E você vê que ele já toma lá a atorvastatina, que é uma estatina de alta potência, o ezetimib, e mesmo assim o colesterol dele não está numa faixa de baixo risco. A literatura sugere que o LDL seja mantido o mais baixo possível. Outra coisa muito legal de discutir, muita gente fala que o treinamento físico aumenta o HDL, e na prática é difícil imover isso, especialmente no paciente tomo estatina. Você vê, o HDL não subiu, os triglicerídeos estão normais, beleza? Agora, quando eu vejo o cardopulmonar, olha esse dado aqui, a card de trabalho saiu de 16 para 24, então 33% a mais, o VO2, como eu falei, 60% a mais, então ele melhorou tolerância aos esforços em 33%, o VO2 em 60%, a frequência do primeiro limiar mudou de 75 para 81, desejável, quer dizer, onde ele começava a ter que usar um talk test, uma fala mais entrecortada, ficou um pouco mais distante, e o limiar de angina, esse é bonito, de 68 para 95, então ele ganhou 27 batimentos aqui sem ter dor. Isso é muita coisa nas AVDs para quem toma beta-bloqueador e vive com 50 de repouso, como ele chega com 50 de basal, pessoal, para chegar no 97 e ter dor, vai ser 47 batimentos, 95 ter dor, vão ser 45 batimentos a mais, e beta-bloqueado como ele é, vocês viram que na REAB que ele estava treinando, ficava em média 81, então na bicicleta, na esteira que ele estava treinando, 81, se a dor só vai surgir em 95, você entendeu porque a dor sumiu nas AVDs para ele, porque nas AVDs não é treinamento, é mais leve, e esse cara começa a sentir muito mais confiável, e a classificação de angina na dor, de 7 para 5, quando ele relata angina, a angina é mais leve, então mesmo aquele único episódio uma vez por mês, é muito menos percebido por ele como uma coisa dolorosa, o 7 para 5 faz diferença na classificação de dor, então ele está melhor, para caramba, então é um caso super off-label, super difícil, você vê que a aderência foi baixa, mas todo mundo fala bem, aqui é legal na discussão que eles mencionam vários casos de outros relatos de casos, séries de casos que mencionam isso, não existe ensaio randomizado sobre o assunto, e é por isso que eu quis fazer essa discussão com vocês, então quando eu começo a colocar isso em perspectiva, eu queria agora só voltar aqui para algo um pouquinho, para apresentar um resumo da obra para vocês, do que foi feito, e vocês devem estar vendo aqui o relato do caso, eles apresentam isso aqui como a figura 2, veja, eles mencionam a avaliação clínica, o paciente super otimizado, estável na doença, e esse estável é questionável só por aquela angina que surge uma vez por semana em repouso, mas a gente já sabe que ela acontece e segue o jogo, fez o teste de esforço, o ergométrico aqui tem o seu lugar, mas o ergométrico nos ajudaria também, você vê que a frequência do ergospiro é importante, do limiar ventilatório 1, mas o limiar anginoso, mesmo ele, quando estava lá 75, eles foram permissivos no dia a dia, se a dor não estivesse lá, não ia ficar 75, eles jogaram para 81, e tudo bem, deu certo nesse caso, fazia nostálgica, semana 40 minutos, aquecimento e resfriamento, esteira, e depois com resistência, 8 a 12 repetições por série, 75% de um RM, o Omni Rez ajudando a guiar, sem fazer valsalva, lembrando que eles coordenavam a INS e a ES, com concentrica excêntrica, como o PEP está descrevendo, o PEP já está lá no grupo da central, usavam eletrocontínuo por telemetria, pressão antes, durante e depois, pressão super controlada, e tomando atenção com os sintomas do esforço. Surgiu uma angina, você vê que em nenhum momento eles interromperam, foi dois anos de treinamento sem nenhuma interrupção, o protocolo de duas semanas super seguiu, em 12 situações abaixaram a intensidade, sem precisar interromper, então teve angina que variou entre 2 e 4, não usava nitrato, não precisou usar, fazia o aquecimento e o esfriamento, mas isso é um protocolo que eles escreveram aqui. Outra coisa, descrever exatamente aquilo que eu reforcei, uma escala visual analógica, que nos descreve claramente, a dor que ia até 3, nível máximo, tolerabilidade. Então, se passar de 3, ele nunca foi interrompido, mas diminuiu a intensidade. Então, vamos pensar, eu não estou no hospital, mas eu estou numa clínica com estrutura, com distribuidor externo, nessas condições todas, então eu tenho médico presente, tem distribuidor, eu poderia começar a flertar com essa realidade. Eu tenho um serviço de suporte próximo, tenho ambulância para acionar, poderia flertar com essa realidade. Então, a pergunta vem, Juliano, você num serviço super estruturado, com suporte cardiológico, com ambulância para poder remover, teria essa ousadia? A minha resposta é, eventualmente sim, especialmente, se ele fizesse essa fase 1, estendida, se a gente fosse extrapolar isso com a fase 2, dentro do hospital. Ele viesse para mim, depois de 12 semanas, você lembra que ele ficou dois anos indo para o hospital? Mas se ele fizesse 12 semanas num hospital, um serviço de referência, e viesse para mim depois, eu falo, esse cara já passou a fase crítica do problema dele, nós estamos lidando com a situação, ele só me fala que ele está melhor, porque os sintomas não estão aparecendo, aí eu seria mais seguro para fazer isso. Professor, Juliano, se você fosse começar, ele fez aí no hospital, a fase 1 saiu e já começou com você numa clínica. A minha resposta é exatamente aquela que eu já dei para vocês. Eu entendo, cardiologista, distribuidora, ambulância para acionar, um serviço hospitalar conveniado com você, eu teria mais tranquilidade. Mas angina refratária, sem dúvida, é um baita de um desafio, uma situação que nos coloca aí extremamente, sempre questionando. E é por isso que essa aula, no começo do ano, uma das coisas é chamar vocês para estar lá no simpósio da gente, porque quando eu falei com o Chico do simpósio, para a gente montar, ele não pode estar aqui hoje, ele está viajando, vocês viram ali na praia, mas a viagem é, o simpósio, o curso pré-congresso é justamente para falar de DAC, eletrocardiograma, teste funcional, submáximo e máximo, então nós vamos abordar tudo na DAC, no curso pré. E depois o congresso, sem dúvida nenhuma, o simpósio, com distribuidor, marca passo, intra-hospitalar, droga vasoativa, UTI, transplante, reabilitação, os prazos trânsito nem se fala, o Rafael vem de Curitiba para estar com a gente, é um grande amigo lá do Constantini, que é o maior serviço do Brasil de reabilitação, vocês estão vendo aqui às 11 horas da manhã, à tarde câncer, com a professora Patrícia Brum, uma amiga e irmã, depois vem DPOC, com o professor Tubaldini, o professor João, e depois, no final do dia, a Kelly Abud, que é também a minha irmã lá do Incor, e vai falar para a gente de pressão de exercício em cardiopatia congênia, com a Aida, que é uma pesquisadora pesada lá do Incor, publica para caramba, e depois, no final do dia, o grupo da Reabilitera falando de reabilitação pulmonar em pediatria. Então, convidar vocês, não é caro, pelo amor de Deus, não é dia das mães, é antes dele, dá para ir embora e cear em casa ainda com a família, então fica esse convite para todos, para que a gente possa estar juntos em maio. Obrigado demais pela presença de todos, é dia 3, mas sem dúvida, quem está aqui participando é porque tem a veia de fazer um 2004 diferente mesmo. Então, antes da gente terminar, eu cumpri minha meta de 45 minutos, e abri para as perguntas de vocês aqui agora, eu vou deixar gravando, beleza? Mas é uma reflexão importante, eu ouvi as perguntas aqui, vamos ver aqui, bom, então, a Gabriela, e se não tiver essas condições de médico, de CDI, o discipulador e o serviço total esplazado de ambulância, como seria a sua prescrição? Como eu mencionei, Gabi, a verdade é assim, se eu pegar esse paciente, ele está super medicado, controlado, eu ia conversar com o clínico dele, falou, olha, nós estamos lançando mão de uma hipótese aqui com um paciente de alto risco, ele está super medicado, ele vem para mim e eu percebo no decorrer dos dias, se eu tiver o discipulador, tiver o médico de plantão, aí eu ficaria mais tranquilo, sem o médico, eu ficaria um pouco receoso, sabe, Gabriela? Essa é a minha impressão, porque é muito off-label, se acontece isso com você na clínica, tendo DEA, tendo ambulância, mas não tendo médico, você está se expondo, porque não tem na literatura e você não vai encontrar um embasamento para te defender, sabe? Então, se acontecer alguma coisa e a família tiver um viés contra isso, você está se expondo a uma situação de um processo que você não vai encontrar respaldo na ciência para poder se defender, porque o caso, os casos publicados são feitos no ambiente intrahospitalar, tá certo, Gabriela? Então, é uma questão que cabe discussão mesmo. Agora, como eu falei, na minha clínica nem sempre o cardiologista está lá, mas eu marcaria nos horários em que ele está, entendeu? E o atendimento, sem dúvida, num caso como esse, 100% individual, tá certo? A Denise colocou aqui, então, como sempre, interessante, obrigado Denise, na pressão do livro é para o Dende treinar 10 a base limiar de angina, mas o grupo treinou um protocolo semelhança da DLP, acima do limiar, é verdade, bem ousado. Por que está publicado, Denise? Porque é ousado mesmo, perfeito, na DLP a dor vem, segura a dor um pouquinho, normalmente até 3 também, depois abaixa, você sacou uma coisa muito legal, a prescrição baseada na dor é muito usada na DLP, e normalmente quando a dor passa de 3 é que chama a atenção da galera, de passar de 2, passar de 3, diminui a velocidade da marcha, foi mais ou menos isso que eles tentaram usar também, né? A Gabriela colocou, se você pode chegar com dor, aplica a escala e inicia o exercício ou suspende? Eu acho que aplica, já é crônico dele, eu começaria, Gabriela, eu aplicaria a escala, veria a dor dele, se tiver acima de 4, é aquela questão, o exordio sublingual melhorou? Não melhorou, vai embora. Se usou exordio e melhorou, bora para a reabilitação, né? Então, acho que é por aí, Gabriela. Fala, Igor. Veja, eu tive um paciente nessas condições, porém, ele tinha essa angina refratária após os exercícios. Então, no teste cardiopulmonar que foi realizado, ela apresentou também a mesma situação que uma angina após o teste e aí eu fiz toda a reabilitação durante 3 meses, só que ela com a condição diferente dessa, só que eu fiz em ambiente domiciliar, não tinha na literatura mesmo e aí eu fui incrementando e progredindo de forma na qual eu pudesse observar nível de dor da angina, escala mini-res também e assim, hoje a paciente ela corre 5KMs em teste de corrida de rua, em competição e eu venho acompanhando, e nunca mais ela apresentou. Foi feito todos os exames para ver se tem alguma obstrução arterial, não foi observado, só que assim, eu me arrisquei muito nessa situação. Sabe, Igor, é aquela coisa, se você pensar na realidade, o que a gente quer primeiro a paciente está medicada, estratificada, por que o hospital? Porque o risco está lá o tempo todo, então se acontecer, aí é que vem o problema, Igor, então assim, como te encaminha o paciente, a dor surge depois, tem o teste cardiopulmonar que a dor surge depois, você vai ter que ter o cardiologista muito para os olhos e falar, olha, a gente sabe que essa dor está lá e a condição que a gente tem para reabilitar essa paciente é a domicílio naquela situação, a única opção que ela tem é essa, se você tiver o cardiologista do seu lado e for a única opção, beleza, mas você fala assim, mas professor Juliano, eu me coloquei aqui na casa dela e você não levava um DER na sua bolsa, você entende que você dá um pepino ali, Igor, se ela se colocar numa situação e a família fica super traumatizada, então você fala assim, professor, eu me arrisquei? Sim, você se arriscou sim, porque a gente não tem, sabe, como eu falei, a Luciana, eu entrei no INCOR em 99, 98 para 99, a Luciana já era médica lá, estava fazendo doutorado na época, e assim, é um caso tão raro que no meu tempo todo de USP lá, de INCOR, a gente nunca tinha tido um caso igual e mostrar esse desfecho agora em 2023 é novo pra caramba, por isso que a gente está discutindo ele aqui, então, mas com certeza nosso dia a dia vai chegar um paciente que vai ter uma angina que vai surgir em algum momento, que você vai ter uma liberação do cardiologista, só que a questão é, e se acontece, como é que eu vou lidar com esse pepino? Isso é uma marca que marca fundo, sabe, Igor? Mas ela melhorou pra caramba, foi ótimo ela ter feito e não aconteceu nada, mas você fala assim, poderia ter acontecido? Poderia. Poderia isso. e assim, todos os marcadores, teste de caminhada de seis minutos, ela teve uma melhora, e assim, eu fui muito cauteloso, né, assim, iniciei mesmo numa faixa da frequência cardíaca e também observando os sintomas, né? É, eu sei, é difícil, Igor, é difícil pra caramba, cara, a vergonha é que é um caso daqueles que é pra gente, por isso que estão fazendo isso aqui, a gente também prover as opiniões, então, que nem agora o João falou aqui, apresentar como estudo de casos também, depois eu reuni essas informações. Exatamente, Igor, porque a literatura precisa disso, gente propone, então, se você pega a discussão desse paper de 23 agora, eles vão trazer tantas opções, se você ler essas e mostrar o seu relato, eu fiz isso, conversando com o cardio, tinha uma angina que surgia depois do esforço, é tão interessante quanto, e aí vai discutir, você se colocou em risco, colocou, mas você não tem, o grande problema é o respaldo jurídico, que a gente vai ter pra poder fazer um caso desse, porque é totalmente, eu não posso colocar uma coisa dessa na prova de título, por exemplo, por quê? Porque você não tem respaldo na literatura, é super off-label, que a gente chama, é uma coisa muito da iniciativa da coragem do peão, isso é difícil, mas é isso aí, Igor, não pense em publicar isso, eu te ajudo, João? Sim, depois a gente conversa. Pronto. Geralmente, a mulher das clínicas não é composta por esse aqui, porém, se faz muito necessário, é verdade, então, a gente tem que saber essa discussão aqui e saber que está sujeito, né, meu cara? Então, assim, obrigado aí, Gabriela, valeu, a questão da Priscila também, muito obrigado, prof, estamos juntos, e é isso aí, pessoal, pra quebrar esse, começar o ano aqui agora, e a gente, opa, tem mais uma questão aqui, faz toda a diferença em suporte, a Kátia colocou um caso como esse, é verdade, Kátia lá de Angola, bom te ter aqui, Kátia, né, perfeita discussão, a Laís, obrigada mais uma vez, então, estamos juntos, a Laís trabalha no Hospital de Referência Tem o MEDA REAB, fica mais fácil, e é por isso que a gente tem que ver mesmo essa opção. Beleza, pessoal, então, muito, muito obrigado pela presença, que nosso 2024 seja fantástico, e vocês sabem onde eu estou, qualquer coisa, que a gente possa se encontrar em maio, espero muito que a gente possa estar juntos, 10 e 11 lá, vai ser um momento mágico pra gente, as vagas estão acabando, tá bom, gente? Boa noite, fiquem com Deus, foi um prazer recebê-los aqui, que nosso 2024 seja de estudos, juntos aí. Tchau, tchau, pessoal. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.